Caras, eu já vi simulator de muita coisa, mas simulator de susto, de horror, é a primeira vez que eu vejo na minha vida. Mano, os caras literalmente criaram um simulator de susto, que tipo, olha isso aqui, calma aí, vai, olha só, literalmente você tem como treinar pra derrotar os bichos que dão susto, tá ligado? Que são esses palhaços, e, bom, tem vários tipos de palhaços, olha só, Evil Jester, Deadly Clown, Deadly Jester, mano, bizarro, e Giant Clown, e quando você vai passando aqui, por último, tem o Pennywise, tá ligado? Olha isso, bizarro, tipo, super, super, super bizarro, mano, e o da hora desse jogo é que tem uma Game Pass chamada Duas Vezes Fear Matter. Eu acho que serve pra você ficar com medo mais rápido, né? Eu não entendi qual é a boa dessa merda, mas vão entender por que eu não entendi qual é a boa dessa merda, o que acontece quando o Fear estiver no máximo, tá? Esse é o grande problema do negócio. Deixa eu só ver se eu consigo comprar alguma coisa aqui, porque tem Welpons, e tem como comprar alguns Welpons pra ficar mais forte. Uh, custa 7.5k de gemas, e aqui Robux. Não vai rolar gastar Robux num jogo que tá aí pra me assustar, né? Rebirth Shop... Tá, eu preciso de alcançar 7 ponto... Alguma coisa de... Eita, pô, não, não é aqui não. De... De gemas, né? Então vai, vamos lá. Se liga, olha isso. Beleza, eu derroto... Mano, em algum momento vocês vão entender o que eu tô querendo dizer, velho. Porque não faz sentido ter... Existir essa Game Pass nesse jogo, velho. Não faz o mínimo de sentido. Você tem que ser no mínimo louco pra você querer ter essa Game Pass aí. No mínimo, no mínimo. No mínimo pirado, maluco das ideias. No mínimo muito louco. Muito, muito, muito louco. Tipo, eu tenho que ser muito, muito idiota pra você querer ter isso aqui, velho. Muito. Tipo, super. Caraca, quando eu tô batalhando... Ah, quando eu tô batalhando o bagulho esconde, velho. Três. Dois. Entendeu agora? Porque eu falei que não faz sentido algum... Você ter... Você comprar uma Game Pass... Pra você ter isso aqui duas vezes. Tipo, você toma mais sustos. Conseguiu entender agora? Tipo, se você tomar susto, pelo que eu entendi, você ganha isso aqui. Que é o... O Fear, tá ligado? E o... Fear... Você pode... Gastar ele treinando, tá ligado? Quanto mais susto você tomar... Você pode gastar treinando um pouco mais. Você pode ficar mais forte de treino. Mas, mano... Eu vou gravar a ficar tomando susto de graça. Toda hora, mais rápido. E eu tô assustado até agora. Meu personagem tá batendo na velocidade da lesma, velho. Coitado. Vai, vamos só terminar essa quest aqui, irmão. Aí depois a gente vai treinar, tá ligado? Porque você tá muito assustado, velho. Meu personagem tá super, super assustado. Eu acho que não tem como eu tomar susto duas vezes, né, velho? Tipo, o Fear já tá no máximo já. Não faz sentido vir duas vezes o susto. Então, tá tranquilo. Menos mal. Valeu. Pronto. Completei minha missão. Agora eu vou gastar tudo no treino pra descer esse Fear Matter. Ele tá no máximo. Meu personagem tá super, super, super assustado mesmo. Pronto. Aí, ó. O Fear vai descendo. E eu vou ficando mais forte. É o ponto do bagulho. É literalmente assim que você upa aqui, mano. Com susto. Na força da raiva, eu diria. Você tomou um sustinho? Pá, você ficou mais forte. Cara, é aquela coisa, né? Surpreender o músculo. Já ouvi falar disso antes, já. É... E eu também... E também tem os Pets, né? Só que os Pets vão mandar o real pra vocês. Os Pets é muito... Sabe? Muito bosta. Eles aumentam um pouco o seu Fear, mas é tipo, bem pouco mesmo. E aí? Pronto. Pode derrotar, tá bom. Doze palhaços. Eu vou comprar um Elpon, mano. Tá louco. Senão eu vou ficar tomando susto toda hora. Aí. Valeu. Eu vou comprar um Elpon, mano. Pelo menos se o Elpon dá um multiplicador mínimo. Muito mínimo. Senão eu vou ficar tomando susto toda hora de otário. Toda hora eu vou ficar tomando susto nessas merdas desses palhaços, velho. Vai, vem. Aí, ó. Já tô dando... Já vou dar um K de dano já, velho. Ó lá. Um K, 130. Um K, 220. Aí, agora sim o bagulho tá valendo a pena pra mim, mano. Pô. Ficar tomando susto de bobo. O esquema pra você não tomar susto nesse jogo é quando o Fear, Madder estiver quase batendo no que precisa. Você vai treinar. Aí vai abaixar, tá ligado? Esse é o negócio. Tipo, ah, tá quase... Tá quase 200. Mil e 200. Mano, vai treinar. Vai lá treinar, vai. Que você não vai tomar susto. Nunca. Esse é o esquema pra você nunca tomar susto nesse jogo, velho. Mas eu acho que o intuito do jogo é te dar susto. Muito provável. Tipo, talvez o intuito de quem vem jogar isso aqui é porque gosta de jumpscare. Quem é o maluco que gosta de jumpscare? Mas tá. Bom, eu vou seguir o pano um pouquinho, completando mais algumas quests. O Evil Jester, que eu vou derrotar. Né? Creio eu. Caraca, olha. Tipo, conforme você for jogando, você tem como pegar uns pets, mano, até. É útil pra caramba, porque os pets que eu peguei até agora roletando foram umas bostas, né? Então, eu acho que, tipo, pegar uns pets melhor vai ser bem jejeira. Tipo, como que dê mais multiplicador. Um pouco. Tá bom, valeu. 10 Evil Jester. Meu Deus, mano. De novo. Calma, eu vou roletar um pouco aqui. Lá vem se eu pego algo bom, né, mano? Eu tenho direito a dar 10 roletados. Eu posso pegar mais pets parecidos e construir um melhor. Ou eu posso pegar um pet bom mesmo. Porque até agora eu não peguei nada de bom. Não dá bem real. Opa! Beleza, peguei algo raro. Melhor que nada, né? Tipo, não é um épico e não é um lendário, mas é raro, né? Tá legal. Mais um clown. Cara, 5 clowns eu consigo fazer um bagulho especial. Então, se eu pegar mais um clown, eu consigo fazer algo especial. Boa! Legal. Não é o que eu queria, mas é o que eu tenho, né? Tipo, não é muito bem o que eu quero, mas é o que tá tendo pra hoje. Mais um officer. Cara, esse officer é o menos raro. O mais bosta de se pegar, velho. É 33% de chance de pegar esse bote aí. Olha isso. Caraca, o bagulho é horrível, mano. É péssimo. É muito ruim. Esse simulator aqui, pelo menos, é um simulator bem difícil. Detalho importante. Porque pra pegar os pets, os multiplicadores que os pets dão, mano, é horrível. Tá ligado? Os pets dão um multiplicador muito baixo. Então, se você quer tomar susto de jogar um simulator bem diferente e difícil, é esse aqui. Esse aqui não é nada fácil. Tanto que eu acho que o top força ali deve ser... Não deve ser tão alto, tá ligado? Comparado ao tempo do jogo. Porque o jogo existe há um tempinho. Que normalmente em simulator o top força já é tipo... Quadrilhão, quintalhão, sextilhão, tá ligado? Deixa eu ver. Ó, legal. Nesse aqui... Ah, eu falei, ó. Nesse aqui o top força... Essa é 270 bilhões, mano. É muito inferior a qualquer outro simulator. Evolve. É muito inferior a qualquer outro simulator, mano. Tipo, muito mesmo. Tá, deixa eu ver aqui que dá pra me evoluir. Dá pra usar. Um equipe, equipe, 1.38, um equipe, equipe. Pronto. É, 1.40, 1.25. Tá, um equipe, equipe. É, tá só a galera evoluída aqui, pô. Pelo menos, vamos pensar positivo. Eu vou ganhar um multiplicador um pouco maior agora. Eu acho. Acho que eu vou ganhar... Deixa eu ver quanto é o multiplicador. Ah, tá 2... Tá 2x1, pô. É. 2.1. Tá alto? Não tá baixo, não. Tá bem alto até. E meu dano tá em... Olha os caras batendo junto comigo, véi. Que dó, véi. Eu não tomo tanto susto. Caraca, eu ganhei 100k em um só, véi. É, tá bem melhor agora o multiplicador. Mano, não bate junto comigo, véi. Vocês vão tomar susto. Olha lá, eu falei que o cara já tomou susto ali já. Scareed. Agora ele tá lerdaço. Sabia que ele ia tomar susto, mano. Ele é rank 1, pô. E dá muito pouco dano. Se o palhaço der um tapinha nele, já... Ele já, tipo... O fear dele vai lá alto. Quanto mais força tu tem, mais o fear vai subindo, tá ligado? Tipo, menos com frequência tu toma susto, eu diria. Tu toma susto com bem menos frequência. Igual, nessa força atual que eu tô aqui, se eu for batalhar contra o Pennywise, eu acho que ele vai me dar um soco e eu vou tomar o jump scare. Literalmente isso. Tem como batalhar contra ele? Tem. Só que eu vou tomar o jump scare a cada um soco que ele der. Muito provável. Porque, pô, minha força tá em 1.200. É muito pouco. É, tipo, muito, muito pouco mesmo. É super baixo. E os pets dão um multiplicador só de fear, que é pra você treinar mais. Que até que é importante. Mas ele poderia dar um, tipo, sei lá, um multiplicador de gema, né? Pra quando você for terminar a missão. Ou de força também seria legal. Olha, olha o cara atacando o Pennywise. Esse cara, no mínimo, é muito forte, velho. Olha só. Olha o que acontece se eu for atacar o Pennywise. Ai, vai, vamos. Vai. Ah, bom, até que não tá indo tão ruim, né? Pensei que já tomou um susto logo de primeiro. Ó, caraca. Ah, isso aqui é o que eu vou ganhar se eu ajudar a derrotar ele? Caraca. Olha, Fear 58K. Fear 65K. Bom, compensa com a bater nele, mano. Tipo, claro, se tiver alguém mais forte pra derrotar, né? Igual esse cara aqui, que arranca, sei lá, 4. Aí compensa. Porque, tipo, ele dá bastante dano. Eu dou muito pouco, né? Eu dou, tipo, do 3K. Ele já deve dar uns 10. Por tapa. É esse mesmo, ele deve dar uns 10 por tapa. Mas, bom, se ele conseguir derrotar, eu vou pegar o Fear. É, mas não compensa tanto, assim. É da hora, mas não compensa tanto, não. Porque eu ganho 100K de Fear mais fácil. Bom, amigão. Eu ajudei você com o que eu pude, tá ligado? Fica com Deus. Foi mal. Eu não vou ajudar mais do que isso. Que agora eu vou ter que tomar um susto pela besteira que eu fiz. Pra não poder derrotar um Jester aqui agora. Tipo, ó. Um Jester só de 25K, ele já me dá 100K, tá ligado? Então não compensa eu dar, sei lá, 100K de dano no Pennywise ali pra ganhar 200K. Sendo que aqui, se eu desse 50K de dano, eu ganho 100K já. Não compensa direto no boss. Ah, não. Aqui eu tô ganhando 56. Ué. Tinha ganhado mais antes, hein. Ah, cara. Acho que a gente abriu de tudo nesse mundo. Um simulator de tomar susto, velho. Isso aqui é bizarro. É muito bizarro. E extremamente difícil, tá? Porque ele não é nada, é como eu disse, ele não é nada, 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 nada fácil. Tá bem longe de ser fácil. Isso aqui é extremamente difícil. O simulator, esse aqui é um dos simulators mais difíceis que eu joguei, hein, mano. Porque ele tem o Elpon pra comprar, os pets são muito baixos. O, tipo, o que o pet ajuda. E o treino, cara, o treino é bem caro. Então, pô, é difícil. Ó, inclusive esse cara que tá jogando aqui, ele tá no rank top 100 ali. Porque ele tem 1.59 bilhões. O segundo cara mais forte aqui tem 5k de força, velho. Tipo, a diferença é gigantesca, né. É, tipo, enorme a diferença aqui de nível de força. Ah, não, não tá, não. Porque ele tá com 1.59 bilhões. O top 100, os cara tem, tipo, os top, eles têm... Deixa eu ver. Ah, não, ele tá assim. Aqui, ó. 1.59. Creep, creep, tiki, mania. Pra você entrar no top 6, tem que ter 246 milhões, mano. É, é bem baixo, né, comparado com qualquer outro simulator. Muito baixo. É, eu acho que nem todo mundo gosta de ficar tomando susto, né. Provavelmente, tipo, eu não gosto. Nem ferrando, que eu vou deixar meu firme subir no máximo pra eu tomar um susto. Não, não. Não, não, não.